Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza O que se vê o coração sente, o corpo responde minha alma no mente Sonda agora este coração, veja Senhor se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui Tantas fraquezas diante da tua grandeza O que se vê o coração sente, o corpo responde minha alma no mente Sonda agora este coração, veja Senhor se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim 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 Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim